Eu não acredito de maneira genérica em geral, que exista amizade entre homem e mulher eu acho que se existe é uma exceção com algumas condições minha opinião, vamos dizer um dos dois tá na friendzone porque um dos dois quer pegar, acho que normalmente essa é a dinâmica um é muito atraente, o outro é muito feio e daí um tá, o outro na friendzone mas se fosse possível eu pegaria outra situação, os dois já se pegaram e já transaram e já descobriram o que tem pra descobrir e perceberam que não são compatíveis e conseguem manter uma amizade, eu acho que é nesse caso, eu acho que em todos os outros casos todas as amizades entre homem e mulher na situação correta eles se pegariam concordo 100% mano, é isso o pessoal fala que, ah não é cara, no geral a mulher consegue separar bem essa coisa tipo assim, cara, se ela me ver como um amigo ela vai falar assim, pô o Thiago é só amigo, nunca pegaria ele e beleza, tipo, não tem atração física, não tem atração de papo é meu amigo, meu brother, fechou o homem, cara, no geral é o que você falou, a situação correta no momento certo se der uma brecha, tipo, o cara pega a amiga, tá ligado? ele pega, entendeu? e aí assim, uma parada que eu curto uma visão que eu tenho, cara que fala assim, pra mulherada testar, velho, eu falo assim, ah não, mas não é assim o cara não me pegaria eu falo, não me pegaria? eu falo o seguinte, manda uma mensagem pro teu amigo e fala assim, cara tô sozinha aqui em casa agora tipo, não sei porquê curto você quer vir aqui em casa? manda pro seu amigo, velho manda pra ele pra você ver meu, esse cara se ele curtir ela se ele falar, pô, tem algum interesse que sonhar ela ele dá um jeito e cola na casa da amiga vai, mano, entendeu? eu até brinco assim, né eu falo assim, cara já vai depilado já vai depilado, mano já vai depilado eu falo assim tem uma outra abordagem que é até um pouco mais extrema na brincadeira também tá perfeito? que é assim, ó eu falo, meu, você como mulher manda uma foto se você mandar uma foto tipo lingerie pro cara brincando assim ah, você me pegaria? tá, imagina assim como se fosse um nudezinho que some, tá ligado? a menina tipo de lingerie pau, manda uma foto pro cara você me pegaria? os dois amigos, tá? o cara assim, cara pegaria ele boa hora ele fala assim, cara pegaria pô, a menina já tá me mandando a foto tipo de lingerie o caralho eu falei, faz o contrário eu mando uma foto de cueca pra ela eu pergunto se ela te pegaria assim, mano pelo amor de Deus, gente é só amigo então assim, cara concordo demais com você é foda isso mas é real entendeu? então assim não tem como, velho não tem como mas às vezes acontece o contrário assim, tipo o cara pode ter uma amiga que tem um VSM baixo né? tipo eu acho que é isso, pô tipo alguém tá na friendzone tipo assim uma amiga que ele não acha talvez tão atraente isso ele tem uma amiga tipo que ele julga um zero no valor sexual ela pode ser amiga dele pode ser, velho com certeza mas ela pegaria ele muito provavelmente exatamente, velho eu acho que essa é sempre boa exatamente, mano essa é sempre a dinâmica né, velho totalmente isso, velho eu acho que é isso depois que eu falei isso veio umas amigas minhas falar, pô mas a gente não é amigo daí eu falei bom, tá em uma das situações ou era alguém que já tinha acontecido ou era alguém tem umas amigas suas que você não pegaria assim? eu tenho, velho mas que são mais feinha também isso mas é, velho mas são mais feinha isso óbvio, com certeza ou tem a cara, é uma das três situações ou o homem ou a amiga é muito feia e ele não pegaria por isso ou ele já pegou e não tem mais interesse também ou ele quer pegar boa não tem beleza, mano já vou usar essas três aí no próximo mas eu te dou os créditos mano, eu falo assim velho, você me deu uma visão boa realmente é isso aí ou já pegou ou não quer mais pegar ou pegaria ou tchau e a mulher consegue colocar muito o cara na friendzone tá ligado? e eu acho que a friendzone é culpa do cara falei isso exatamente no boteco dois dias atrás eu falo a mesma coisa eu concordo com você eu falo assim pode ser que você você faça o seu melhor arremesso e a mina te coloque na friendzone do mesmo jeito pode ser que sim mas eu falo assim 90% das ocasiões o cara se coloca ali porque o que que pega ao invés do cara chegar e falar assim cara, achei você interessante gata sei lá, mano usa a furada o chave é a furada se você quiser tá ligado? e você deixa claro que você tem um interesse sexual nela e quando eu falo interesse sexual não é tipo assim quero te comer é tipo assim cara, eu não te vejo como amiga eu tenho um interesse é exato tipo assim, cara só pra deixar claro que eu curto você entendeu? que eu curto quero te conhecer melhor e por aí vai o que que os caras fazem? por meio da rejeição eles começam a querer comer pela beirada ah, vou me aproximar da mina vou querer ser amigo vou perguntar pra ela como tá a semana dela como que tá o ex dela como que tá a mãe dela fala, velho você já se colocou como amigo nessa merda entendeu? você já se colocou ali se você chegar pra ela e fala assim cara, beleza achei isso legal vamos sair pra dar uma volta inclusive se a mina perguntar pra você ah, mas você é só meu amigo pode ser? fala, se você não quer ser só amigo dela fala que não pra ela já entender que você não tem interesse ser só amigo dela entendeu? inclusive, mano vou descer uma outra polêmica aqui agora não falei em nenhum outro lugar na minha visão hoje assim, tá fermento? não faz muito sentido pro homem, cara ter muitas amigas mulheres tipo assim, se não tem nada eu falo, cara com todo o respeito, cara você ter muitas amigas mulheres sem isso não vai te agregar em nada, mano você tem muita pouca coisa na vida pra fazer, entendeu? ah, deixa eu ficar aqui batendo papo com a minha amiga tipo, número 13 sobre como foi a semana dela fala, mano para com essa porra vai trabalhar, entendeu? não tem porquê você ter um monte de amiga mulher que tipo não vai te somar em nada entendeu? e aí, cara você se permite ser um tampão emocional essa mulherada toda, tá ligado? é aquela mina que ela vai te usar pra ser um tampão emocional pra reclamar do macho tóxico e aí no final de semana vai dar pro macho tóxico na ponta, entendeu? e eu tenho raiva desse cara, velho eu tenho um amigo que é assim e eu tenho raiva desse cara mas de qual? do macho tóxico ou do cara que é um amigo? o macho tóxico é parceiro, né? então, é ele que eu falo é, exato, mano o macho tóxico é na dele, ele é, tá na dele, mano mas o cara que é amigo de muita mina assim, velho exato, mano exatamente, velho os caras me irritam esse cara me irritam não, e geralmente, mano vamos falar mal desses caras agora também geralmente são os caras que são fofoqueiros pra caralho falando, mano vocês parecem uma segunda mulher tá ligado? é o cara que se você vou te dar um exemplo imagina que esse cara vê você pegando uma outra mina ele vai contar pro grupinho das amiguinhas dele ah, o Fermento foi lá e pegou a é um emprestável, mano desculpa, tipo assim ele é tipo uma mulher no meio ele é um homem age como mulher cara, fofoqueiro, chato se esse cara for hétero ele normalmente tá nessa posição por insegurança que é o que a gente total, mano totalmente, totalmente e é uma parada assim tão bizarra que aí ele vai queimar tipo filme dos caras que saem com mulheres porque ele não consegue sair então ele fica ah, é queimando você queimando eu queimando geral, entendeu? eu vejo muito cara assim, mano puta, ah, você saiu com o Thiago ai, mas você sabe que cara, já aconteceu assim juro, deixa eu contar uma outra vida pra você eu não faria isso esse cara é bom esse é o tóxico tá ligado? você já saiu com o Fermento daí o tóxico assim ah, mas eu no lugar dele jamais deixaria jamais, não exato, mano bizarro uma vez, mano tava eu tinha uma mina que eu pegava tipo com uma certa frequência assim não era tipo assim toda semana mas era um contatinho tipo vez em quando, mano dava ruim pra mim ligar pra ela dava ruim pra ela ligar pra mim beleza mas sempre foi assim a dinâmica e aí, cara teve um dia que a gente meu, foi numa conveniência tava tomando uma e fazia um tempo a gente não se via sei lá, uns quatro meses né, mano tomando uma numa conveniência daí tipo, cara ela tirou uma foto uma fotinha tipo, dois copos de brejo assim, pum tirou me marcou e jogou nos stories dela aí foi uma moça um homem eu comecei a ficar bravo já aqui, velho foi um cara falou assim vou dar um nome hipotético aqui sei lá Beatriz não é Beatriz ele falou assim nossa, Bia você tá saindo com o Thiago? sei lá já faz um tempo que a gente sai você sabe que ele sai com a cidade inteira fala, mano o que você tá somando por que você tem que responder é assim é o cara que não sai com ninguém e aí ele vai queimar o meu rolê, mano tá ligado? tipo assim tem muito cara desse jeito ele vai lá deixa eu avisar a minha amiga que o Thiago não vale nada aí sabe o que aconteceu? transou comigo do mesmo jeito o cara ficou lá só comentando na foto tá ligado? gostou desse corte? deixa o like e inscreva-se no canal